Fala, Popo Deliche aqui, quem fala é o Rankine e seja bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2 E é isso aí, porra! Vamo que vamo nessa desgraça É aqui mesmo? Tamo aqui em área de Nexus já E vamo vendo o que que dá Eu vou chegar aqui, ó A escada vai cair e eles vão ter que fazer explodir esse cano, se ligue Uau Uau Você está bem? Parece que a carreira está bosta Mas ainda, a pique parece cair Fala! Bom, tá bom o Mordecai Como é que foi a semana de vocês? A minha semana foi uma porra Sem previsão de melhorar Mas eu estou vivo ainda, né? Para a infelicidade da minha própria pessoa Porque só eu que me lasco nessa desgraça Desculpa se eu não estiver com humor muito, muito bom, mano Porque... Acabei de morrer de cringe aqui, véi Desculpa se eu não estiver com humor muito bom É que realmente, véi Está tudo dando errado essa semana, véi Tudo, tudo, tudo dando errado Tudo Essa semana Algum... Algum bicho me pegou Me pegou para me atazonar, cara É treta É problema É problema com treta É treta com problema, véi Não tenho um segundo de pai nesse caralho Mas... Vai se resolver, se Deus quiser Com a minha... Com o meu falecimento Bom, minha semana foi assim a de vocês Espero que tenha sido melhor Mano, com certeza foi melhor, véi Impossível ter uma semana... Me... Pior do que a minha, cara Tirando o... O mau humor, né? Vai ser um vídeo maneiro Onde eu vou fazer altos nadas Enquanto eu estou perdido aqui nessa porra Porque é isso que acontece comigo nesse mapa Eu me perco Eu tenho quase certeza de que não é por aqui Vou ter que fazer assim Não, não deu Eu errei o time, hein Foda-se Acho que eu vou ter que dar uma volta ali Vamos ver se é isso mesmo Eu tentei fazer um attack avançado aí Mas não deu certo é porra nenhuma Ia... Vou ter que dar uma volta Sou burro mesmo, foi mal, gente Eu tava fazendo do jeito mais difícil, véi E aí É... Tudo bem Todo mundo erra, alguns mais que os outros Eu vou ter que dar uma volta ali Ok, agora tem que ir lá pra casa do chapéu, vamos lá Tem uma tática muito maneira de se fazer, que é o seguinte, você deixa o carro aqui E você vai a pé lá no caralho Aí você teleporta pro veículo que vai tá aqui, mas como eu sou preguiçoso, eu não vou fazer isso Seria o jeito mais rápido Mas eu não quero fazer mais rápido, eu quero fazer direito Vamos lá Divirtam-se Ah porra, os bichos aqui levam 29, é? Eita pleula minha vida Eu tô tomando um hit kill aqui nessa bodega mesmo O que meu dano tá negativo? Por que que... Ah, tava com slag, por isso que eu me fodi A corporação Hyperion sugere... Livre! Livre! O louco, velho! Que bicho do diabo é esse, mano? Aqui não acerta um tiro, challenge, dificuldade impossível E eu pensando né, pô, não vou farmar o Shem não, porque é OP Porra, minha bunda, eu tô tomando no meu cu aqui Os cara de bazuca Os cara de bazuca Botando pra eu mamar, velho Tá louco Parece que os pibes parecem realmente burros Vamo lá então Tô, tô carregando todas as armas que estão no reload, é isso mesmo? Caralho, velho! Ô louco, mano Mas eu tô tomando muito Vamo lá Deixa eu dar reload aqui, pegar munición O jogo está me fazendo de vítima, velho Não estou gostando disso Dá pra entrar no lugar certo uma vez na vida? Valeu Caralho, pois é que é esse daí, hein? Porra É aqui o próximo, velho Mano, eu vou ter que ir ligeiro, velho Hum Uh Uh Uh, 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 uh Com licença, eu tô passando Uau Opa A pressura das Ghostbusters é tão alto Serpentina, Serpentina, Serpentina. Corre, porra! Ok, agora onde eu tenho que estourar? Tem que estourar lá do outro lado, né? Passei no Slag. Oba! Opa! Agora vamos lá! Opa! Eu ouvi isso de volta ao Sanctuary! Você pode ir ao Stockade através da pipeline agora. Vá dentro e encontre onde o Jax tem que fazer. O que eu gosto? Não vou mentir pra vocês não. Acho maneiro. Acho bem maneiro até. Eu acho o Top 10 maneiro. Agora vou enfrentar o Saturno. Se eu não me lembrei desse nome dele. Então, você poderia atirar na sua avó? Aquela gostosa? Amigão. O bicho morreu de cringe ali, mano. Tem um pontinho crítico. Uma migalha de pontinho crítico. Antes de você que se vire você, meu amigão. Ok, ok, ok. É agora que a gente vai entrar no lugar muito conhecido. De vossas pessoas. Área de Badlands. Essa área aqui é do Borderlands 1 que tá toda cagada agora. . Graças aos é bonitinho o Jack. Oh. Aí é o P porra. Grita isso. Obrigado. Deixa eu ver aqui que eu preciso upar aqui nessa bodega. Hmmmm... Hummm... Ufa. Tá bom o número de cai, ó. Quem sabe todo mundo? Eita porro, loot midget! Olha que surpresa agradável! Dropa algo que presta! Desafio 2022! Grau de dificuldade impossível! Obrigado! Dropou algum bom? Haram! Dropar-se Haram, meu consagrado! Mas eu preciso trocar minhas armas, velho! Vou ter que ir de Haram, né? Da Jacó ainda! Alguém está me ligando! Estou declinando a ligação! Certeza que essa bodega... Meu Deus! É um tiro a cada ciclo do Nar! Certeza! Sai da frente! Porra! Morreu? Morreu! É um tiro a cada... A cada ascendente em Júpiter! Nem sei se essa... Olha aqui ó, da Quest lá do Tecabá! Cadê a caixa de... Cadê a caixa de... Peraí... Tem como abrir isso daqui e pegar aquela caixinha ali... O moleque é... Moleque é... Moleque é tiros e tiros, né? Tome! 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 Opa! Tome! 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 Vamos ver o que tem nesta caixinha E o Mazuca-chan nova Dá mais dano Ah, foda-se é da Torg Ai, é da Torg exclusivo, lógico, dá mais dano Vamos lá, gameplay de Haran Põe ele de um É agora que vem o bichão Vem ali, ó Ai, meu Deus Uh, outro Loot Millet Opa, veio uma Para de deslizar Veio uma Long Run Ah, meu Deus Vem ali Então, querido Saturno Vamos quebrar essas turrets primeiro Então, Reload aí Vem ali Ai, meu Deus Second Wind Fucking como Tem um tiro só Essa boneca Meu Deus do céu Hummm Ai Ai É sério que a Bazuca que eu peguei Tem um tiro só, velho É, eu vou morrer Filha da puta, cara Fui traído Poder Mas relaxou 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 que eu tenho o plano B, C, D e F, G, H e J, K, L, M, N, F, Q, S, T, V, Z, Y, Z, Tio Eu tenho até o plano 2 Então você vem pra cá Vamos ver Vamos para o plano B Então o plano B é isso aqui, ó Eita buceta, kamikaze, véi Que porra é essa, mano? Meu Deus Eita buceta, véi Ok, eu vou precisar de armamentos melhores Isso pode ser o começo de algo incrível Iá, eu vou precisar de armamentos melhores Mano do céu, que porra foi essa, véi? Vamos pro plano C O plano C É de caralho, véi Que dano arrombado Deixa eu ver um negócio aqui Ah, tá aqui Munição Então, mano, você me traiu Como Como Que Eu Euzinho E eu mesmo Posso contra esse bicho, véi Vamos pensar Cadê a bodega do Fast Travel Bro Bro Ali o Fast Travel Dá pra lá Meu irmão em Cristo, véi Eu tive que Primeiro bicho que me fez ecoar É um bicho com um milhão de mísseis que segue Então, vamos pro Pro plano B O plano B é Cadê, 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 cadê Cadê o plano B, véi? Aqui é o plano B É o plano C, na verdade O plano C Bom, eu vou fazer o plano C e eu já volto Pronto, é agora Mudei um pouquinho de gear Né, nada muito absurdo Quero ver se o robô, fela da puta, me zoar agora Provavelmente ele vai, by the way Porque ele é roubado Mas Esse é um arrombadão Death Trap, por favor Bem melhor assim Mama eu, seu bicho estúpido Ok Ui, seria bom Tipo, eu pensei em pegar uma gear melhor Mas eu falei Ná, essa daqui é o suficiente Ih, olha, olha Tava certo Quem diria? Então O vídeo vai terminando por aqui Né Porque agora eu tô com gear nova E É É simplesmente isso Obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo, um abraço E no próximo vídeo Acho que a gente desera essa porcaria, viu Fui Tchau 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 Tchau.